A CIDADE NO BRASIL 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 A VIDA É SO UMA E EU VIVO NA BOA EU VIVO NA BOA Sem muita conversa eu arrasto sem esboa Eu arrasto sem esboa Eles falam a toa Eles falam a toa Nem lutamos por tu e nós tem uma cor boa Se queres provar o contrário Chega as pés Que eu te esmago rápido tipo inseto Porque eu sou o avô Vou ser o neto One love Os meus niggas do gueto Gifton G, Garrafa Gang Street Sousa é só minha fé Scar G, Street Nigga One love pra toda vida Rosto ruim, os mercenário São bons em todos horários Jair Também Modret Li toca perdiz a rede Mangolé, estátua Estrangeiro, mafia Paulo Jorge, Delton Maqueiro no meu som Essa shit é tão bom Mas não esqueci dos outros Esses niggas nos invejam Que nós estamos no topo Quando chego no bar Esses niggas me vejam Porque isso aqui é imenso Esses niggas desejam Esta roda estou a fazer o que eu faço Para errar as suas roupas Mata-me este fraco Rebeta no show Estudindo esse raço Depois da virtude Quando chego no bar Esses niggas me vejam Porque isso aqui é imenso Esses niggas desejam Estar onde estou a fazer o que eu faço Para errar as suas roupas Mata-me este fraco Rebeta no show Estudindo esse raço Depois da virtude Estudindo esse raço Estudindo esse raço Estudindo esse raço E aí